O debate está apresentado, os colegas arquitetos têm um programa, têm uma proposta de meta de custos, então estão todos convidados a participar dessa discussão sobre arquitetura e que tenhamos ao final a alegria de todos, dos que participaram, de terem contribuído para a realização da primeira sede do Conselho de Arquitetura e Humanidade do Brasil num terreno da nossa entidade mais antiga de arquitetos, quase centenária, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil. Todos estão convidados e temos certeza que teremos daqui, quem sabe, a dois anos um prédio que nos orgulhe a todos.